É Rutucara, o chão de Omama, o breu e a chama, Deus da criação, chamando o trânsito e a goana, é porta, a chave e a missão, Rutucara e sonho, insônia, grita a Amazônia, antes que se sabe... Olha, eu me preparo assim, pro carnaval é o ano todo, né? Não tem, ah, vai chegar o carnaval e eu vou fazer e acontecer, não. Porque isso já faz parte da minha vida, já é um, né? São vários anos fazendo isso. É treino, é preparação física, né? Você precisa estar bem fisicamente pra você aguentar não só o dia do desfile, mas aguentar toda a rotina, toda, né, de ensaios, toda essa correria, toda essa loucura toda. Então, é treino bem puxado mesmo, né, pra você ter resistência. É alimentação também, procuro, sabe? A alimentação, assim, deixa um pouco mais pronta, porque eu sou muito ruim de fazer dieta, sabe? Mas, assim, chegando mais perto, assim, eu tento ter uma alimentação mais regrada. E emocionalmente, eu procuro na minha família, entendeu? Tendo meus amigos, ter esse carinho. Os ensaios, eu chego a ser chato, porque eu venho do teatro, eu venho do baile clássico, eu venho do afro. Então, o ensaio é uma coisa muito natural. E depois que escolhe o samba, começam os ensaios. É bem mais tranquilo pra gente, pelo menos pro meu segmento, porque a gente tá sempre ensaiando o tempo todo. Então, fica mais fácil quando escolhe o samba e ensaiar. Mas a importância é muito grande, porque a nossa ala, o nosso segmento foi uma coisa que cresceu muito. Hoje, o mundo conhece a ala de passistas do Salgueiro. Todo mundo quer ver o que eu aprontei. Todo mundo já fica na expectativa de, quando fala meu nome, vai vir algo. Ah, Carlinho Salgueiro. Todo mundo já quer ver. Então, é muito fácil. E eu sinto falta, porque eu não tenho família. E o Salgueiro acabou virando minha família. Eu fico mais aqui do que na minha própria casa. Eu tô o tempo todo aqui ensaiando. Eu acho que os ensaios são momentos de comunhão, né? São, como o Carlinhos falou, que o Salgueiro é uma religião. Então, os ensaios são nossos cultos. É nossos cultos mesmo. Um momento de comunhão, que a escola toda tá ali. E uma energia só, que é cantar o samba, entender o samba. Caminhar, né? Fazer a escola andar e andar e defender esse samba. Então, os ensaios são momentos de comunhão. Eu gosto muito dos ensaios. Eu gosto muito de ensaios, assim. Eu acho o clima de ensaios muito legal. Porque tá todo mundo leve, tá todo mundo tranquilo e tal. Ensaio técnico é o meu predileto. Ah, eu também. Eu amo ensaio técnico. Eu acho ensaio técnico na Avenida, assim, incrível. Eu diria até que eu gosto mais do desfile oficial. Não, é porque o desfile oficial, ele traz uma atenção pra gente, né? A gente fica tenso, assim. Então, como os ensaios são mais leves, é mais gostoso e tal, a gente gosta mais, né? O ensaio técnico é uma delícia, uma delícia, uma delícia, uma delícia. Bom, gente, a gente tá fazendo esse desfile aqui pra dar uma prévia, né? Do que vai ser na Avenida. E eu acho que o público que curte, que gosta de Carnaval, poder vir aqui prestigiar e ver o que a gente tá preparando, né? Eu acho que isso dá um ânimo pra gente também. É um termômetro pra gente ver como é que a gente tá sendo, né? Com o nosso samba, como é que a gente... o que a gente pode melhorar. Então, acho que esse desfile aqui é pra isso também, né? A gente tem vários rituais, né? Tem uns que a gente não pode falar, mas... A gente tem o ritual particular de cada um, tem o ritual do casal, mas um ritual que eu tenho, assim, acho que desde que eu me entendo porta-bandeira é eu botar o meu pavilhão estendido com a minha Santa Rita de Cássia em cima do meu pavilhão, eu fazer minha oração, perfumar o meu pavilhão e eu faço a oração de Santa Rita, peço a Santa Rita, intercessão junto ao pai maior, né? E peço aos meus orixás também, porque eu acho que o sambista é essa representatividade do povo brasileiro, né? Ele é católico, ele é macumbeiro, ele é budista, ele é de tudo um pouco. O que que acontece? Tem um ritual assim que se tornou pra mim e deu certo, falei, deu certo, eu não vou mudar. E teve um ano, não sei se foi em 2017... Dezenove. Não, 2014 primeiro, 2014. Não, 2015, 2016. Não, da cueca foi 2018. Mas porque, calma, eu pedia, né? Porque é um bolinho assim, aí tem as Santas, aí eu amarrar as Santas, tudo junto. E eu pedia pro rapaz do ateliê botar um bolsinho na fantasia que aquilo ali é comigo ali. Chegou no dia, ele não colocou, falei, e aí? Eu não vou ser minha Santa, ser meu negócio. Eu embolei, amarrei coisa e botei dentro das calças. Dentro da cueca. E ali tá Santa, tá tudo ali. E deu 10 de lábio de ouro, eu falei, não pode mudar. Aí fica comigo até hoje. Aí até a minha, que a Santa tá aí, eu também vou botar uma santa aqui também. Pô, ele botou a santa num lugar novo, ganhou o estandarte, ganhou tudo. Falei, vou trocar a santa de lugar também. Aqui no Salgueiro. Um nível de competição muito alto. Então, é que nem um tipo de futebol. Quando você se prepara pra uma partida muito grande, o que você faz, você se concentra. Então, nos aproximando do horário de desfile. Pega, vamos dar uma passadinha aqui, a capela. Ó, é isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Antes de ir pra avenida, a gente, tradicionalmente, cada um com a sua reza, cada um com a sua fé. Amém, paquete, amém, axé, paquete, axé, saravá, paquete, saravá. Outro cara, paquete, outro cara. E lá vamos nós, pra avenida, defendendo essa bandeira. Sempre juntos. É legal que quando a gente passa pela concentração, os segmentos vêm passando pela gente, a gente tá todo mundo de mão dada. E aí eles olham, dão aquela mensagem, vambora, é o Salgueiro, não sei o quê. Eu acho isso muito legal. A minha expectativa pro carnaval de 2024 é as melhores possíveis, lógico, né? O Salgueiro vem com um enredo muito atual, um enredo muito importante, um enredo muito necessário, né? Que fala dos povos originários. E a gente vem com um samba muito forte, muito bonito, muito poético. Porque eu acho que é considerado um dos sambas mais bonitos, né? Esse carnaval e a gente vai lá levar pra avenida, é a garra, é a força que o Salgueirense tem. É um barracão incrível, maravilhoso. E é isso que a gente espera, né? Vamos ver. Esperamos ser campeões. É um barracão incrível, maravilhoso.